Olá, eu sou a Vívia, eu sou jornalista aqui de Curitiba. Em fevereiro eu estive em Belo Horizonte fazendo o curso Jogos Empresariais e CAVE. O que eu tenho para dizer sobre ele é que é fantástico e super aplicável. Saí do curso, apliquei na minha empresa de treinamentos e consultoria, o que aprendi e já estou tendo resultados. Os próprios clientes comentam, eles gostam muito porque aprendem de uma forma lúdica, rápida e que realmente marca a questão da mudança de comportamento. Fica a dica então, vale a pena fazer o curso, eu recomendo.